O advogado da carteira, Tatiana Marques, recebeu a nossa equipe no escritório dele, no setor Nova Suíça. Ele afirma que depois que o vídeo ganhou repercussão, a cliente teve que mudar algumas rotinas. Tatiana teve até que excluir o perfil nas redes sociais. Luciano Noleto explica que o que Tatiana aparece rasgando no vídeo não são documentos importantes. O que acontece é que a maioria dessas cartas, elas não têm endereço suficiente. Então, ao final do expediente, essas cartas devem ser descaracterizadas e enviadas para reciclagem. O problema é que ela teve um surto ali naquele momento, já cansada, estressada por um dia estressante de trabalho, e descaracterizou elas ali em via pública, o que deveria ter sido feito dentro de uma unidade dos Correios. Tatiana é concursada e trabalha nos Correios há quase quatro anos. Ela foi flagrada no setor Santa Genoveva, rasgando o que parece ser correspondência. A moça está rasgando um monte de correspondência, por isso que não chega para a gente. Gente do céu, e ela não está vendo o que eu estou vendo. O vídeo ganhou as redes sociais. Olha o que eu vi, o vídeo, eu assustei. Você nem acreditou? Não, não acreditei. Fiquei surpresa, eu não acreditei com o que ela fez, esse papelão, né? Porque aqui é um papelão. A funcionária dos Correios preferiu não gravar a entrevista, mas disse através do advogado que ela e toda a família estão sofrendo ameaças. Ela disse também que toma remédios controlados e que no mês passado teve que ficar alguns dias fora do trabalho por causa de problemas de saúde. Ela contou que até os filhos tiveram que sair mais cedo da escola por causa de brincadeiras dos colegas. Tem cerca de três a quatro meses que ela tem feito um tratamento de transtorno de estresse e depressivo. Inclusive, recentemente, ela ficou cinco dias afastada do seu serviço em relação, por causa desse tratamento dela. Quem viu o vídeo, reprovou a atitude da funcionária dos Correios. Se não chega uma conta em dia, para você pagar no dia, você vai pagar juros, você vai... Dá prejuízo. Tatiana sabe que a atitude de ter rasgado os papéis no meio da rua não foi correta. Ela reconhece que de fato errou, mas como eu havia dito, foi uma coisa que fugiu do controle dela devido a um problema de saúde. Em nota, os Correios disseram que o comportamento não seguiu os padrões exigidos pela empresa. E que um processo administrativo disciplinar foi aberto para avaliar que medidas poderão ser tomadas. Tatiana foi afastada das ruas até que o caso seja esclarecido. Por enquanto, ela está fazendo apenas serviços internos.